É preciso vencer um conceito, isso não é só de Guarapari, de vários destinos, em que se eu resolver o meu problema, está resolvido, não preciso participar do todo. Você vê um hoteleiro assim, vamos fazer uma ação para divulgar o Carnaval de Guarapari, que não vai ter evento. Ah, mas eu já estou lotado, então não vou participar. Mas esquece que o próximo Carnaval é reflexo deste Carnaval, que se tiver vazio, no próximo ele vai estar vazio. E se tiver mais procuro, o preço dele vai subindo também, né? A visão de qualificação, de qualidade, sustentabilidade, vem crescendo, inclusive, da visão do próprio cliente que vem para cá, o próprio turista. Então, e aí a questão de conscientizar, e uma parceria com eventos como o Sebrae, o próprio Senac, em termos de qualificar o empreendedor, não apenas de como preparar o seu produto, mas como ter sua visão de mercado. Então, é uma coisa devagar e vai se construindo para ter essa visão de conta. porque ele vende mil, resolvo o meu problema, mas passo o ano inteiro com fome. A gente mesmo tem uma proposta de ação, até já apresentamos lá para a Fê Comércio, que é o seguinte, verão está vendido, ele se compra, ele já está, como você falou, super lotado, e talvez a gente nem fazer um marketing tão pesado no verão, porque ele já está lotado. E o resto do ano, aquilo que precisa sustentar, e a gente já está chamando o resto do ano da melhor temporada. O que é a melhor temporada? É porque quando consegue ser sustentável, quando você tem o melhor preço, que quer dizer o melhor para você, que vende, o melhor para que compra. Você vai ao centro de Guarapari, volta em 10 minutos, e acha a vaga para estacionar. E você tem como aproveitar esses destinos, essas praias, sem a poluição, sem excesso de esgoto, mais sustentabilidade. E o comerciante, que se ele vender o ano inteiro, o pouco que ele vender no verão a mais é lucro. Agora, hoje, ele sofre o ano inteiro construindo dívidas para pagar no verão. Está certo o que o senso comum entende, e diz que, antigamente, trabalhava o verão para viver o ano seguinte, e hoje, na verdade, a gente, de uma forma geral, trabalha o verão para pagar o ano anterior. Então, inverteu. Isso é verdade? Isso depende do setor que investiu ou não. Se eu for colocar exemplo de hotelaria, se eu pegar um hotel que investiu nele mesmo, ele já tem lucro mesmo no período fora da alta temporada. Então, por isso, eu já posso chamar o meu período fora da alta temporada no meu hotel de melhor temporada. Porque é quando eu consigo ter retorno sem ter um desgraçamento da minha estrutura, ter uma sobrecarga e tudo mais. E o verão vem como lucro. Eu preciso sustentar. Então, eu consigo ter funcionários o ano inteiro e tudo mais. Agora, quem não investe na qualidade, na qualificação, naquilo lá, ele sofre isso. Ele não consegue gerar demanda, vendas e receitas ou durante o ano. Então, ele cria dívidas que ele só vai conseguir pagar com o retorno do verão. Aí, se o verão vem com chuva ou vem com a pandemia, ele sofre demais. E isso é preciso construir. Quando a gente falou, e o próprio Ricardo falou na outra, sobre necessidade de investimento privado, precisa sim. O setor privado precisa investir também com qualidade. Não adianta simplesmente construir quartos com cama e café e falar, vou dar retorno. Tem que olhar serviço. Isso aí entra a parceria com o Senac, com qualificação, com o Ficomércio, que é o Sebrae, para qualificar os serviços que você vai oferecer e vender eles com valor. E aí... E aí Legenda por Sônia Ruberti